Hey! Seja bem-vindo ao Venglore Dicas! Meu nome é Jeff Oliver, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das novidades. E já ganhe seu like híbrido neste vídeo, isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de Venglore aqui para o canal. No Venglore Dicas de hoje, irei ensinar como neutralizar o herói cru. Neste mesmo momento, lancei um vídeo mostrando como jogar com o cru. É muito importante que você veja ambos os vídeos, para um melhor entendimento. Então é só visitar o canal ou clicar no card que está aparecendo aqui em cima no izinho, ou na descrição aqui estou deixando o link, beleza? Ah, e cante seu like imortal! Vamos bater 300 likes nesse vídeo! Para introduzir o Venglore Dicas de hoje, irei dar um breve resumo sobre as habilidades do cru. O cru é o herói mais temido do jogo quando o assunto é uma luta de um contra um no corpo a corpo. Ele é um mestre dos duelos, capaz de absorver quantidades absurdas de dano e se recuperar com grande rapidez no meio da batalha. Ele pode sair do mato em alta velocidade e atacar causando lentidão. A cada ataque ele diminui seu poder e aumenta o roubo de vida dele, enquanto empilha a passiva da sua segunda habilidade. Esta mesma habilidade, quando totalmente empilhada, permite ativar essa habilidade causando um enorme dano e recuperando toda a sua vida. Além disso, ele pode arremessar a espada causando dano e atordoando por um período de tempo variável, de acordo com a distância percorrida pela espada. Quanto maior a distância, maior o efeito do atordoamento, que varia de 50% a 150%. Nesse pequeno resumo, o cru aparenta ser um herói imortal e imparável. Um verdadeiro monstro. Mas será mesmo que ele é imortal e imparável? Vamos descobrir. Cru é um herói que necessita estar no corpo a corpo a todo momento. Escolha heróis com ataque a longa distância para enfrentá-lo na jungle. Citarei alguns exemplos. Sky tem grande mobilidade e poder, além de aplicar lentidão quando usa um habil de CP. Kestrel, grande poder e habilidade de aplicar stun. Ringo. Aí você pergunta, Ringo na jungle, Jeff? Sim, o Ringo com sua habilidade A e calentidão, que com sua habilidade B, ganha velocidade de ataque e movimento. O segredo para você não ser morto pelo cru utilizando esses heróis, é comprar uma boa bota, utilizar o reflexo no momento certo, para não deixar o cru se aproximar. Mas cuidado, esses heróis mencionados tem vida baixa. Se o cru tocar uma única vez, ele vai grudar como chiclete e só vai soltar quando você estiver morto. Se ele chegar a tocar em você, utilize rapidamente o reflexo para bloquear o efeito de lentidão do seu bônus heróico, ou item utilizado por ele. Mas só utilize no último caso, tente guardar seu reflexo para bloquear o stun da sua habilidade C. Mas nem sempre você disponibiliza de heróis a longa distância para poder enfrentá-lo, não é mesmo? Então vou mencionar alguns heróis corpo a corpo que você pode utilizar para neutralizá-lo. Hein, esse sem dúvida é um dos heróis mais fortes no corpo a corpo e um grande adversário contra o cru. Alpha, ela tem grande poder e é mais forte que o cru dos momentos iniciais. Com a boa utilização do reflexo e atlas, Alpha consegue neutralizar o cru. Evite andar sozinho ao máximo e entrar no mato sem ter visão. Acredite, quando você achar que não tem ninguém naquela moita, o cru vai estar lá sentado afiando a sua lâmina para cortar suas tripas. Cru depende muito de velocidade de ataque para poder empilhar e aplicar efeitos negativos. Existe um item chamado Atras que diminui drasticamente a velocidade de ataque de inimigos. Use nos momentos iniciais do confronto para evitar que o cru empilhe e aplique efeitos negativos. Fiz um vídeo falando tudo sobre esse item, como usá-lo e quando utilizá-lo e até mesmo o ponto fraco dele. Se quiser saber tudo sobre esse item, o vídeo está aparecendo aqui em cima no card nesse zinho na sua tela nesse exato momento. A escolha dos suportes também é muito importante para neutralizá-lo. Irei citar alguns exemplos de heróis fortes contra ele na posição em suporte. E aí, você ainda acha que o cru é imortal e imparável? Espero que esse vídeo tenha ajudado e não se esqueça de assistir o outro vídeo que fiz e publiquei ao mesmo momento que este aqui mostrado. Nele, eu vou mostrar como jogar com o cru, afinal, já que você sabe tudo sobre o cru, ninguém vai poder te parar, certo? Ou melhor, será que você sabe realmente tudo sobre ele? Descubra no vídeo que está aparecendo no card aqui em cima ou no link na descrição. Ou visite o canal e é o vídeo mais recente. Curtiu o vídeo? Então assine o canal e ganhe seu like imortal. Vamos bater 300 likes nesse vídeo. Então é isso, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!